Alô, sucradas, voltei! E hoje é com uma novidade que tá dando o que falar, né? Tipo, virou babado, gritaria na pracinha, todo mundo só fala disso, que são os lip tints da Eudora. Eu não recebi, não é um publi, não recebi, eu comprei literalmente, aproveitei a promoção e comprei. A Eudora lançou essas cinco cores, eu comprei duas, se ela quiser me mandar as outras três, eu não me importo, eu não sou uma pessoa que eu possa dizer egoí, é que tem problema de ganhar presente nenhum, muito pelo contrário, eu adoro. Então, eu adoro, fica a dica, abusada. Então lá, eu comprei o vermelho, que é o Scalatistar, e o Rosé Expert, essas duas cores assim. Vou contar essa história, assim, quando eu vi, né, tipo, eu não botei muito a fé, não vou mentir pra vocês. Aí, quando eu, tipo, vou só falar, né, a Marina arruma armada usando, tudo e todo mundo. Aí eu faço parte, como eu sempre falo, que eu faço parte de um clube de maquiagem, várias meninas falando, 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 tipo, nenhuma tinha comprado, mas todas eu queria um. Aí eu falei assim, ah, vou pedir um pra consultora, pra minha consultora, que é a Maíra, e seja o que dois quiserem. A gente vai lá, pede, né, coisa. Aí eu até brinco que quem me influenciou foi a Xuxa. Porque a Xuxa é uma das garotas propagandas desse lip tint. E, tipo, ela fez uma propaganda tão, tão, tão incrível, que, tipo, me convenceu. O lip tint me lembra muito esse batom que eu tenho da Rimmel, que eu ganhei de uma amiga minha. Que ele, só que ele é batom mesmo, batom. De um lado, ele tem esse batom, eu já usei, eu falo dele em vídeo de comprinhas, há um tempo atrás. E do outro lado, é Gloss Gloss mesmo. Tá até mexadinho, porque, tipo, esse aqui, eu acho que eu demorei pra aprender a usar. Aí, hoje, eu quase assumo que eu uso muito dele, porque ele é muito difícil de tirar. Aí, eu gosto muito dele, mas, tipo, aquele batom, tipo, que nem por reza brava. Aí, eu, tipo, isso aqui eu nunca tinha visto no Brasil. Na verdade, toda vez que chegar alguma coisa desse parecida no Brasil, é sempre muito caro, de marcas muito caras, assim. E aí, a gente, aí na 3D, vai ficar pagando em batom, né? Então, é, tipo, e esse aqui foi muito barato. Minha amiga comprou lá fora, me deu de presente. Eu sei que foi baratinho, porque ela, tipo, ela falou, poxa, me arrependo de não ter comprado mais. Aí, esse da Eudora, o lançamento custa 38 reais. Mas, como o lançamento, o preço dele normal é 38 reais, mas no lançamento ele custa 29,90. Por isso que eu comprei duas coisas. Aproveitei, eu achei o preço super justo. Até porque o dólar e o euro tá alto, então, se... Eu acho que isso aqui custa 6 dólares ou 7 euros, alguma coisa assim. Então, nessa, a gente reverteu o preço, dá mais ou menos isso. Só que o da Eudora é super diferente da Rimmel, juro, é muito diferente. Primeiro, isso aqui é literalmente uma tinta real, assim. Ele é bem líquido, ele é uma tinta mesmo. Muito, 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 muito tinta. O primeiro que eu comprei foi o vermelho. Aí, eu amei, amei demais. Tipo, a minha primeira vista, tipo, viciada, louca, apaixonada. E esse vermelho aqui. Tô falando, é uma tinta mesmo, real isso. E esse gloss aqui, vocês podem ver, ele é bem liquidozinho também. Eu vou usar o Rosé Experts com você, porque eu achei ele mais tranquilo. Tipo, assim, ele seca muito rápido. Muito, muito, muito rápido mesmo. É tipo, é muito... Então, você tem que tomar muito cuidado, por ele ser uma tinta, e ele secar muito rápido, se borrar, ferrou. Pra tirar um deus nos acusas. Só com demaquilante bifásico mesmo. Tem que ter demaquilante bifásico, né? Aquele de creminho, nem assim, nem nada. É demaquilante real. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Assim que você passa ele, você sentir a boca ardeira. Ele dá uma mardidinha. Mas já passa, já passou, tipo. Passou de boa. E uma camada só, vocês podem ver, já tem uma ótima cobertura. Nem precisa ficar passando duas, três. A caixinha, até guardei aqui pra falar com vocês. Eles falam que é pra passar. Que coisa, ah, tipo, mais camadas. Nem precisa, gente. Uma, juro, uma camada só já dá, tipo, uma alta cobertura. Vocês podem ver, a parte de baixo já tá super sequinha. E passa com cuidado mesmo, pra não borrar, pra não ficar ruim, nem nada. E pronto, passei. Ele seca muito rápido, tipo, pum, secou. A parte também nem senti tanto ardeira, tanto não. Só senti na parte de baixo. Então, uma dica minha é que você esteja com a boca super, hiper, ultra em dia. Se você tiver com a boca machucada, muito ressecada, soltando a pelinha. Primeiro que não vai ficar bonito. E segundo, que pode arder muito, até, tipo, dar alergia, alguma coisa assim. Então, tente manter a boca hidratada. Um pouquinho antes, passar um protetor labial, secaplaste. Qualquer coisa assim. Para a boca ficar bem legal, ficar bem bacana, né? Porque, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ninguém verá, fica com boca feia. Até porque, boca machucada é muito ruim, né, galera? Então, a gente cuida ótimo. Agora, ele tá sequinho, super sequinho, olha. A gente passa esse gloss, que ele é muito líquido. Olha, nem suja o pincel, como vocês podem ver. Ele é bem líquido mesmo. Tá, fica sequinho, limpinha. Aí, a gente pensa assim, nossa, esse gloss não vai secar nunca, né? Esse troço líquido, parece água. É bizarro, assim, é muito estranho pra gente ficar. Olha, essa mão tá limpa. Então, fica um pouquinho do molhadinho do gloss que sai. O babatão não sai. Eu posso comer, que não vai sair. Eu sei porque eu fiz o teste comendo amendoim, comendo mel, bebendo, tomando iogurte com colher. E não sai. Não sai. Nem porreza brava. Não sai, juro, sente. Não sai, não sai, não sai, não sai. Não borra, não sai nem nada. É tipo, oi, que bruxaria é essa? Pode comer, pode beber, que ele não sai. Tipo, é incrível. E, gente, juro, ele é super, hiper, ultra, mega confortável. Parece que eu não tô com nada na boca. Não é igual o batom médico, dependendo da fórmula dele. Ele fica repuxando, né? A gente sente, nossa, tô com batom. Isso não, gente, sério. Eu até esqueço que eu tô com batom. Sério, eu até esqueço. Tipo, não passa batom? Não. Eu passei batom? Não, nem lembro. Se um dia eu passei, nem sei. E com um monte de idade. Então, tipo, se você tiver uma festa, um casamento, ou então trabalho, tem tempo de retocar. Gente, isso aqui é perfeito. Não, isso aqui é perfeito, minha vida. Sério, gente, vou ter todas as cores. Até porque todas as cores são lindas, 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 lindas demais. Olha, gente, tanto vermelho. Tá borrado, assim, porque a pessoa, né, passou, tipo, de qualquer jeito e passou a mão em cima depois. Aí ficou borradinho. Mas, gente, ele é lindo. E, tipo, depois, né, que eu fiz a M, olha, não sai. Tipo, agora eu vou lavar a mão, né, passar uma clã de bifásco na mão pra poder tirar. E... E que coisa é muito lindo. E, tipo, se durante o dia você pode passar de novo o gloss sem problema pra fazer ele durar mais e mais e mais e mais, tipo... Isso é muito amor. Então, tipo, eu acho que a Dora tem que fazer 150 mil cores disso. Já derrubei um no chão. Porque, né, isso é muito legal. Zero. Tipo, homem, é real. Então, tipo, pode confiar. Porque é real, gente. Verdade. Não, tipo, eu tô muito, muito, tipo, muito, ó... Porque eu não tava acreditando. É verdade. Então, é isso. Um milhão de vezes sucarados. Eu vou, mas eu volto. Essa é a minha dica. Eu, tipo, tinha que gravar um vídeo mostrando pra vocês, aplicando tudo. E quem realmente não sabe. Eu poderia, tipo, voltar aqui daqui a 10 horas e falar pra vocês. Gente, mas eu tô de batom. Então, é hora de tirar ou demaquilante bifásico ou água quente na caixinha de gente. É hora de tirar demaquilante bifásico, né, gente? Só. Então, é isso. Um milhão de vezes sucarados. Compartilhe com as amigas. Se inscreva no canal. Clique em gostei. E é isso. Eu vou, mas eu volto. Prometo, hein? Se inscreva. Ah, não precisa gravar nesse caso. Então, é isso. Beijinho, beijo. Tchau, tchau.